Olá, boa noite. A computação cognitiva, a popular inteligência artificial está em toda parte. Nos filmes, no smartphone, até nos eletrodomésticos. E também no museu. O Metrópolis foi conferir o projeto Voz da Arte na Pinacoteca do Estado, que utiliza a tecnologia IBM Watson para aproximar o público da história das obras. Aqui é o kit que você vai receber aqui na entrada da Pinacoteca, com um fone de ouvido e o smartphone já com o aplicativo Watson instalado nele. Em qualquer sala que você chegar próximo e tiver uma de nossas obras, ele já vai te mostrar. Nessa sala tem tal obra, e você, na frente da obra, perguntar qualquer coisa relacionada àquela obra, ele vai te formular uma resposta e vai te dar. Qual é o nome do artista que fez esse porco? O autor dessa obra é o artista Nelson Lerner. Esse porco tem alguma coisa a ver com Palmeiras? A obra O Porco não tem relação com nenhum time de futebol, porém, o artista Nelson Lerner é corintiano. Um sistema cognitivo, hoje, ele é um sistema que ele consegue entender linguagem natural. Ele consegue entender um texto, ele consegue entender uma imagem, consegue entender um áudio e ele consegue interpretar isso. Esse sistema funciona em três partes. Primeiro, eu tenho que decodificar o que essa pessoa está perguntando. Watson, que obra é essa? Daí eu tenho que buscar a resposta, essa é a parte mais rápida, e depois eu tenho que recodificar em palavras e devolver para ele. Tem uma música sobre ela? Inspirado por esta obra, Caetano Veloso e Nara Leão compuseram a música Lindoneia. Eu ainda não sei cantar, mas posso recitar um trechinho. Lindoneia desaparecida, na igreja, no Andor. Lindoneia desaparecida, na preguiça, no progresso... Você tem ideia de quantas perguntas, em média, tem por obra? Ontem eles me falaram de 12 mil perguntas com respostas extremamente corretas para esse conjunto de obras. Quantos tons de verde tem na obra? Desculpe, não sei te responder. Obrigada por ajudar a treinar o Watson. E aí, o que acontece? A gente diz que a resposta não foi satisfatória, e isso vai para um banco de perguntas, e essas respostas são preenchidas e são corrigidas, e essa pergunta, já agora, já tem uma resposta. A grande vantagem dela é que ela aprende. Quanto mais perguntas as pessoas fizerem, quanto mais dados entrarem ali, mais clica ela fica. Eu acho que é muito interessante. Tem que saber o que perguntar. Te ajuda a conversar com a arte, você compreende mais do autor da arte, da época em que se passa. Fiquei um tempão lá embaixo, conversando com o Azar Segal, tentando entender um pouquinho do Bananal, quantas bananinhas tinham lá, por que a boca é grande. Então, coisas que a gente já sabe, mesmo assim, você fica aprendendo um pouco mais. E ela pode se tornar, muito rapidamente, realmente um super guia. A tal ponto em que ver a obra sem esse acompanhamento de inteligência, vai te dar uma experiência muito menor. E você não vai mais conseguir separar um do outro.